O Brasil vai reduzir a importação de hidroclorofluorcarbonos usados em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. A medida deve diminuir a destruição na camada de ozônio que protege o planeta dos raios ultravioletas. Você sabe o que é hidroclorofluorcarbono? Não tem nem ideia. Não. Não tem nem ideia. Não. Pois é, muita gente não sabe, mas essa substância, também conhecida como HCFC, é um gás de refrigeração e está presente no dia a dia. É usado, por exemplo, na fabricação da espuma encontrada em volantes de carro e braços de cadeira. O problema é que essa substância é extremamente nociva ao meio ambiente. Ela é uma das principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios ultravioletas B emitidos pelo sol. O HCFC também está presente em aparelhos de ar-condicionado e geladeiras. Ele substitui o antigo CFC, que era ainda mais prejudicial à camada de ozônio. Quando os CFCs, foi definido um cronograma de eliminação dos CFCs, a substância alternativa naquela época em que foi definido que os CFCs eram danosos para a proteção da camada de ozônio, danosos para a camada de ozônio, os HCFCs eram as substâncias que poderiam fazer as mesmas coisas que são utilizadas nos sistemas de refrigeração e ar-condicionado e também como a gente expansou da espuma. É por isso que o governo federal vai controlar a entrada dos hidroclorofluocarbonos no país. A medida vai ajudar o Brasil a alcançar as metas estabelecidas no Protocolo de Montreal, no Canadá, onde 197 países se comprometeram a tirar de circulação as substâncias que destroem a camada de ozônio. Então nós estamos nos preparando, já tem 25 anos, que está havendo uma eliminação dessa substância. Então vai continuar existindo a geladeira, a poltrona, o sofá, a cadeira, o ar-condicionado. Só que aquelas substâncias que eram utilizadas para a refrigeração ou como um agente expansor da espuma, são substituídas por outras. O Brasil não produz essa substância, mas importa de outros países. Cabe ao Ibama controlar a entrada desse produto no país. O objetivo é reduzir ano após ano a importação desse gás até 2040, quando ele será totalmente substituído. 1.327 toneladas é agora, a gente vai congelar, a congelar em 2013. Então tem toda uma meta para 2015, 2040, que vai diminuindo essa cota.